Os bífalos geralmente são meio esquecidos, você só vai lá, calva eles, almoça, vai embora e não faz mais nada. Se você não quer doméstico com um, provavelmente porque você acha que demora muito tempo, gasta muita coisa e não vale muito a pena. Mas é o contrário, dá pra fazer isso em pouco tempo, gastando pouca coisa e vale muito a pena. E eu vou te mostrar algumas coisinhas que ele consegue fazer. Nega os debuffs de dano da Wendy e do Ess, já que não é você que tá batendo, o dano vai ficar normal. Tancatou o dano que você iria tomar, e já que você não toma dano, cactos e arbustos de espinhos ficam de graça. Bosta infinita, uma facilidade muito grande em explorar o mapa, nega efeitos de redução de velocidade e é obrigatório pelo progresso do game caso você não jogue de Wanda, Wolfgang ou Walter. E se você pensou em levar essas estátuas sem o bífalo... Agora que você tem uma ideia do que eles podem fazer, eu vou te ensinar como eu do Meio Ska 1. Mas antes você precisa de alguns itens, e o que você precisa fica nessa aba de crafting aqui. E com a máquina de ciência nível 2, você consegue fazer tudo o que você precisa. Você vai precisar do sino e da cela. O sino faz com que o seu bífalo te siga independente do lugar e da distância, mas se você largar o sino no chão, ele vai ficar onde você deixou o sino, e a cela não importa qual que você vai pegar, mas pega essa mais simples aqui, que as outras vamos falar mais a frente do vídeo. Além do sino e da cela, você também precisa de algo que o seu bífalo possa comer. Existem mais opções, mas eu recomendo graveto, palha e bone de luz. E pra começar a domesticar é facinho, você coloca o sino nele, escolhe um nome legal, dá comida, coloca a cela e pronto, você tem um, parabéns! Mas ele está incompleto, pra ele ficar completo leva de 15 a 20 dias e vai ser um desses 4 aqui. Fique tranquilo que você vai poder escolher qual que vai ser. Pra deixar o bífalo completo, você precisa aprender algumas coisas, vamos começar pela obediência. Obediência é bem simples, ele ganha obediência quando é alimentado ou escovado. A escova é bem difícil de fazer, porque você precisa matar aquela ovelha cansada, mas se conseguir fazer, vai ajudar muito no processo. E você perde obediência ao passar do tempo, ou quando você tomar dano. Quando você tomar dano, você perde 1% de obediência por cada hit. A obediência vai de 0 a 100. Se estiver acima de 50, você pode colocar a cela em dar normalmente. Se estiver abaixo de 50, ele não vai deixar você montar nele. E se estiver abaixo de 40, tome cuidado, porque ele vai derrubar a cela no chão e ela vai perder durabilidade. E se você tentar colocar a cela nele, quando ele estiver com menos de 10 de obediência, ele vai te bater. A fome deles não é igual a nossa, ele pode ficar sem comer e não perde vida. Mas se ele estiver com a fome acima de 0, a obediência demora 2 vezes mais pra cair. E pra aumentar a fome dele com facilidade, faz essa sopa de gravetes aqui. Qualquer personagem consegue fazer e dá 100 de fome pro bífalo. E se você der 3 dessa aqui, ele pode ficar um dia inteiro sem comer de novo. A domesticação, ela altera o tempo que você pode ficar montado em cima do bífalo sem ele te derrubar. E também é o que interessa a gente caso você queira deixar ele completo. E a domesticação só sobe se você estiver montado nele ou deixar a fome dele acima de zero. Fazer os dois juntos não aumenta o ganho de domesticação. E isso alimente seu bífalo caso você precise fazer algo que não possa fazer montado nele. Se você fazer certinho, dá pra conseguir ganhar até 5% de domesticação por dia. E depois de 20 dias, seu bífalo vai estar completamente domesticado. Mas, se você escovar ele uma vez por dia todos os dias, ele fica domesticado e até no mínimo 15 dias. Sim, escovar o bífalo também dá domesticação. Mas, se você não montar nele ou alimentar ele o dia inteiro, ele pode perder até 2,5% de domesticação por dia. Ou 30% caso você ou seu amigo bata nele sem querer. E também, se você alimentar ele acima do normal, ele perde 1% de domesticação. Então, se seu bífalo peidar enquanto você está alimentando ele, pare pra não perder mais domesticação. Legal, agora que eu sei tudo isso, o que acontece quando o bífalo fica 100% domesticado e como eu escolho o que eu quero? Quando seu bífalo está completamente domesticado, você pode ficar até quase 2 dias montado nele, nunca mais ele vai jogar cela no chão, a obediência não cai quando você tomar dano, ele nunca mais vai ficar no cio e ganha alguns traços específicos dependendo de como você cuidou dele. E pra saber qual traço seu bífalo está ganhando, durante a domesticação, seu bífalo vai ganhar pontos de tendência e isso se reflete na cara deles, aí você vai saber se está no caminho certo, e agora eu vou mostrar quais são as opções e como conseguir cada uma. Ele é o mais rápido de todos os bífalos. Não tem tanto dano e a obediência dele não abaixa os de 95. Ele é bem útil se você gosta de andar pelo mapa bem rápido, mas não quer ficar lutando usando ele. Recomendo esse bífalo pra personagens como Wolfgang, Wigfried e Wanda. E pra virar o Rider, é só você andar com ele normalmente. Não tenha problema em tomar dano ou alimentar demais, mas evite fazer isso com frequência pra não pegar outro sem querer, e pra saber se está virando Rider, ele vai estar sorrindo. Ele é o mais forte de todos os bífalos, mas ele é o único bífalo que precisa alimentar pelo menos uma vez antes de montar, porque a obediência mínima dele é 45. Ele é muito bom pra personagens que tem problema com vida ou dano, tipo Wormwood, Max, ou End e Wes. Pra ter ele, você precisa causar dano ou tomar dano usando bífalo. Pra ganhar pontos rápido, você pode usar Cactus e plantas de espinhos, ou lutar contra abelhas ou bater em tudo que se mexe. O rosto dele é a cara de bravo. Ele tem o pior dano, pior velocidade, mas ele tem uma hora de sanidade de 6.25 por minuto, então se você ficar perto dele ou montar nele, você ganha uma sanidade bem considerável. Pra ter ele, a fome dele precisa estar acima de 50%, ou alimentando ele acima do necessário. Mesmo que perca a domesticação, você ganha pontos de tendência fazendo isso. É um bífalo chato de conseguir, e eu não recomendo fazer ele no começo do jogo. Então, pra aumentar suas chances, evite andar muito com ele e só escove e dê comida. Quando terminar de domesticar, pode usar ele normalmente. O resto dele é de obesos. Esse é o bífalo mais difícil de fazer, porque você precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Correr, lutar, alimentar acima do normal. E se você fez tudo certo, ele vira esse. E o que ele tem de especial? Nada! Você gasta um tempo ferrado pra fazer ele. Ele é igualzinho ao que você começou. Se você quiser ter ele mais fácil, é só você não usar ele e dar a sua comida a cada 2 minutos e 40 segundos. E escovar todos os dias. E pronto, ele vira essa desgraça aqui. Você escolheu o tipo e deu minha escolha em 100%, agora tá perfeito, né? Não. Dá pra deixar ele ainda melhor. E vamos começar pelas celas. A célula inicial só dá 40% de velocidade, é um bom quebra galho, mas tem outras opções bem melhores, como a célula de combate e a célula de corrida. A célula de combate é bem difícil de fazer, porque precisa matar aquela ovelha cansada, mas aumenta seu dano em 16 e dá 25% de velocidade. É mais lenta que a célula inicial, mas é muito bom pra você que busca o máximo de dano possível. Com o pod dá 36 de dano, com o rider 41, com o default 50 e com o ordinary 66. É quase uma dark sword. A célula de corrida você precisa matar 68 borboletas, é bem pouquinho, e ter como foco aumentar a velocidade do seu bífalo em 55%. Se quiser usar esse colar pra craftar ambas as celas, fique à vontade, pois as ambas são bem chatas de fazer, e use elas apenas em bífalos completamente domesticados, pra evitar perder a durabilidade. E caso seu bífalo já estiver usando uma célula e você quiser trocar, você pode craftar esse item aqui, ou simplesmente clicar nele com outra célula. Sim, isso já funciona e você não precisa craftar aquele item. Agora que seu bífalo tá com uma célula melhor, vamos também deixar ele trajado, né? Depois de fazer a estação de beleza do bífalo, não sei falar o nome inglês, você clica aqui pra poder prender ele e troca a skin e depois clica aqui de novo pra desprender. Tem várias cores e sabores de skin, e caso não apareça pra você, clica nessa opção aqui que já resolve. Elas não mudam nada no bífalo, você deixou ele mais apresentável. E não precisa esperar ele estar completamente domesticado pra colocar skin, mas não tem como colocar skin em um bífalo calvo ou no cio. E pra encerrar, vou falar algumas dicas importantes pra vocês no processo de domesticação e algumas curiosidades. Vou recomendar 3 mods pra deixar um pouco mais simples todo o processo, e todos os mods vão estar na descrição. Mod Milt Flies, já que o bífalo caga muito e o barulho é muito irritante e esse mod aí tira o barulho dos mosquitos. Mod Show Me, ele faz você conseguir ver os status do bífalo sem você estar montado. E o mod Bífalo Status Bar, você consegue ver todos os status do bífalo montado nele, e também você consegue saber o tempo que vai demorar pra ele te jogar no chão. Recomendo o uso de bífalo pra todos os personagens, mas o que mais precisa são o Andy e o S por causa do dano, Maxwell e o Ormwood por causa da vida baixa, e o Erty e o Orly pela dificuldade de se curar, e o Alter por causa da fraqueza com sanidade. Essa é uma das melhores dicas que eu posso dar. Quando o seu bífalo está sem cela, aparece a opção de atacar em cima dele, então caso o seu bífalo esteja sem cela, cuidado, já aconteceu várias vezes de eu querer alimentar ele e bater nele sem querer. Pra fazer a cela mais facilmente, tose o bífalo e depois mate ele, assim você vai ter a quantidade necessária em um único bífalo. Quando você está montado no bífalo, você pega itens mais devagar e também não consegue mexer nas pegadas dos bichos, é, também nada é perfeito. Cuidado pra você não esquecer o sino da base, se você sair da base ou de algum lugar sem o sino, e desmontado o bífalo ele vai voltar correndo pra onde o sino tá e você vai ficar lá a pé. O melhor momento pra você ter um bífalo é no começo do jogo, se você pegar no dia 10 e fazer certinho você consegue até o dia 30, e é muito bom você terminar isso antes da primavera. Até o dia 15 você domescar 1 é ok, passando disso fica muito complicado. Na primavera o bífalo fica no sino e ele fica insuportável, ele perde 80% do tempo de montaria e ataca tudo que se mexe, então pra evitar que o gloom ou o chester morra, coloca ele isolado com um salt leak, um bolacão de sal grosso, pra ele não perder a domesticação nesse meio tempo. O salt leak ele demora mais de 15 dias pra poder acabar se você tiver um bífalo só. E se você quiser montar nele pra completar a domesticação, use o chapéu de bífalo, que ele não vai te atacar, e sério, não tente domesticar ele na primavera ou próxima dessa estação, é a pior coisa que você pode fazer. O bífalo perde 80% do tempo de montaria se estiver tosado ou no sio, e isso se acumula. E ao ser tosado isso deixa a obediência dele no mínimo, mas não abaixa sua domesticação. Cuidado ao ir no pântano com pouco tempo de montaria, é bem fácil você perder o seu bífalo nesse lugar. Antes de desmontar, olhe sua sanidade, se estiver caindo é porque tem um tentáculo perto. E se mesmo assim o seu bífalo tomar dano de um tentáculo, você tem 3 opções, a primeira é matar ele o mais rápido possível, a segunda, se você tiver de ortox, dá um tp pra muito longe, ou você vai pra bem longe, sai do mapa e volta pro mapa, quando você voltar, o seu bífalo vai estar bem. Eu não sei se isso funciona no multiplayer, mas no single player isso é certeza e isso pode salvar a vida dele. Ele toma todo o dano que você iria receber se o inimigo for corpo a corpo, mas se for ataques a distância, você toma dano do mesmo jeito. Sorte que são poucos inimigos que conseguem atacar você diretamente, por exemplo, o McTusk, o bispo e essa aranha aqui da caverna. Pra evitar morrer, use uma armadura e tá tudo certo. Ah, e o bífalo não tanca a gente da Charlie. Toda comida que cura o bífalo, cura ele em 4 vezes, então um cogumelo azul que dá 20 de vida pra você vai dar 80 pro bífalo, então abuse disso em lutas mais difíceis. Ele tem uma regen de 7 de HP cada 10 segundos, então depois de 3 dias ele vai estar com a vida cheia de novo. Ele pode comer qualquer coisa que não tenha carne, e tem duas comidas que são especialmente feitas pra bífalo, as sopas de gravetos e as gulosimas de bífalo, e se você der uma comida pro bífalo que não faz bem pra ele, ele vai reagir passando mal. Não tem problema dar 3 sopas de graveto todos os dias pra manter a fome dele alta, mas cuidado pra atender-se depois de não dominar o seu bífalo. Temperos e comidas do óleo funcionam nele. Sim, você pode temperar a comida do bífalo e dar comidas que tenham efeitos especiais pra ele, fazer ele aguentar mais dano com tempero de alho, dar mais vida com sal, etc. E no caso da gelatina, se você comer, o bífalo ganha os poderes. Durante o combate, seu bífalo pode perder muita obediência ou tomar dano com frequência, então fique de olho pra não ter o azar de no meio do combate você cair do bífalo e não conseguir remontar. Pra evitar que isso aconteça, você se afasta um pouco, alimenta ele e depois volta a lutar. Jogar de Wolfgang ou Eggfried não vai aumentar o dano do seu bífalo. Se você for uma pessoa que não usa mods, é bom que você saiba disso. Caso seu bífalo esteja com menos 200 de vida, a sua tela vai ficar avermelhada e o seu personagem vai avisar, então tome cuidado. O bífalo ataca um pouco mais devagar que o player, mas se você colocar e tirar itens no ritmo certo da mão ou da cabeça do personagem, você consegue atacar mais rápido que na velocidade normal. Se você bater entre os bífalos estando desmontado, o seu bífalo fica com raiva de você e você não perde nada. Mas se você bater neles montado, também não acontece nada também. Se você bater em um bífalo 100% domesticado, ele vai perder a domesticação, mas ele nunca vai deixar de ter o traço que você colocou nele, porém, ele perde o tempo de montaria. O bífalo obeso não dropa mais carne se morrer. Cuidado se você for entrar ou sair do barco usando um bífalo. Se o seu tempo de montaria acabar, você vai ser jogado no mar e ele vai ficar lá andando. Se você quiser chamar ele de volta, é só você pegar o sino e ir se afastando que ele vai te seguir normalmente. E não monte no bífalo se ele estiver sobre água, você vai afundar junto com ele. E se caso acontecer dele afundar, fique tranquilo que não acontece nada com ele. Tem como você usar o emote montado no bífalo, ele canta, dança e também você pode fazer um carinho nele usando o barra pet ou o barra big pet.